Esse é o Coyote do Fluxo, tá? Espita, linda! Quer peru... Quer peru... Quer peru... Deixa eu sarra O teu Coyote do Fluxo... No teu Coyote do Fluxo... Anteus tuí,... Anteus tuí... DUDAY REMIX E EVOLUÇÃO EL BRAB EL BRAB EL BRABU Quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, deixa eu sarra no teu cu DJ remix e evolução, é o brabo, é o brabo, é o brabo É o brabo, é o brabo, é o brabo